Queremos ouvi-lo, Mauro. Eu vi a foto. Eu vi a foto. Estávamos lá, vários palmeirenses que normalmente se reúnem lá, muito felizes, claro, quando saiu o gol do Keno, na quarta chance do Palmeiras, e ainda haveria a quarta chance do Grêmio, do Grêmio, a quarta chance do Boca. Falando do atual campeão, Boca, que pode ser campeão mais uma vez, é o grande campeão do século da Libertadores, e o Palmeiras tem potencial para chegar lá. Aliás, ontem estava o grande líder do campeonato argentino, e um dos times que todo mundo imagina que possam ser campeões de quase tudo, quase tudo não, porque o Palmeiras já não ganhou o Paulista. Ainda que com as polêmicas, coisa e tal. Mas ontem a gente viu mais uma vez o retrato pavoroso do atual nível do futebol sul-americano. Eu sei que a gente está com olhos acostumados à Liga dos Campeões, é uma maldade quando você tem isso, não quero nem comparar, mas já comparando. E ontem, por exemplo, o jogo que eu comentei, Bayern e Sevilha, foi bem chatinho. Mas quando você vê o Sevilha, e eu pego como exemplo, que não é uma maravilha, mas tem dinheiro e tal, não tem nada demais, e faz o que fez em Munique contra o Bayern, equilibra um jogo, um jogo que não foi grande coisa, aí ainda assim você pega Palmeiras e Boca, para a história do futebol mundial, respeitando o Sevilha, que é sua torcida apaixonada e também a torcida e a história do Bayern de Munique dos anos 60 para cá, Palmeiras e Boca é maior do que um Sevilha e Bayern de Munique. Não estou nem falando daquilo que a gente vai falar já já de Juventus e Real Madrid. E quando você vê essa história, e você vê os jogadores do Boca que são bons, você vê os jogadores do Palmeiras que são bons, e você tem um jogo com quatro chances, com muito boa vontade, e os gols saindo em jogadas de trapalhões, a jogada do Rara é uma das coisas mais pavorosas que eu vi, que deu no belo toque do Guerra para o Keno, que foi disparado melhor em casa. Um negócio que eu teria feito igual. E o lance do Antônio Carlos, que até foi um dos melhores zagueiros do campeonato, foi outro negócio pavoroso e para um cara que eu respeito demais, admiro demais, que é o Tevez, mas que estava em campo exatamente como eu gostaria que ele estivesse. Era uma caricatura em campo, até o momento que ele vai lá e dá uma de Carlitos e faz o gol. Um gol que sim, pela coisa palmeirística de ser, você já imaginava, quando ele já foi para o jogo, é só ouvir o áudio aqui da Jovem Pan, aquele muxoxo tipo, o jogo já está uma porcaria, ainda vem esse cara. É como disse um amigo meu, jornalista, corintiano que eu não vou dizer quem é, ele falou, esta é uma semana em que se chover Evair, cai o Joíno no Palmeiras. Você vai cair um Evair em cada clube, no Nacional, na Portuguesa, no Coríntios, cai um Joíno no Palmeiras. Vai chover em todos os clubes, Coríntios, São Paulo, Santos, Nacional, Juventus, Portuguesa, vai cair o Evair. E no Palmeiras vai cair, quem? De paraquedas ali, o Joíno, assim, sendo apresentado lá do Palmeiras. Se chovesse o Tote, cairia o Ózio, mais ou menos o Marco Ózio. Perfeito, a imagem que você quiser é essa. E o resultado é esse, o Palmeiras não jogou nada, a zaga errou de novo. O Alisson maravilhoso. E o que eu falo, por exemplo, mas deixando de lado, depois a gente vai falar. Segue o jogo, mas segue. Apenas é uma coisa positiva, o Alisson, nesse momento ruim. O Palmeiras não fez um grande jogo, ok. O Felipe Melo, nesse aspecto, tem a razão que ele perdeu, ao conseguir a proeza de sofrer uma falta e receber um cartão amarelo. É uma das cenas raras da história do futebol mundial. O Felipe Melo sofreu uma falta e ele que recebeu o cartão amarelo, porque depois dá a falta e dá a pernada na jogada do Boca. Então, assim, a defesa errou, o ataque tecnicamente ainda muito distante, taticamente o Lucas Lima perdido, o Dudu oscilando. Então, o que estamos falando? O treinador pode ser responsabilizado, corresponsabilizado, sim, mas são apenas três meses. Então vamos com calma, sim. Já fez a melhor campanha. Já dá a horinha de dar o xinguinho. Não, como sempre é a hora de qualquer coisa. Já é, e vai ter sempre. O Palmeiras dá a volta ali porque a torcida xingando. Então é assim, é normal, faz parte. Agora é normal com um time que não é uma seleção, mas que tem muito potencial, ainda esteja jogando tão pouco. É o grande líder de um grupo difícil, ok. Deverá se classificar, segue sendo um dos favoritos ao título, até porque o título é lá para dezembro, para final de novembro. Tem muito tempo até lá, tem a parada na Copa do Mundo. O Palmeiras vai atrás de zagueiro, ok. Mas realmente a qualidade do futebol ainda é muito pobre. Então eu tenho que pedir ao palmeirense algo que você pode me chamar de mureteiro. Você foi só falar do diabo, apareceu o João Enem. Você pode me chamar de mureteiro, você pode me chamar de isentão, de corintiano enrustido, de passador de pano. Pode me chamar de imprensinha. Pode me chamar de São Paulino enrustido. Pode me chamar que eu só estou aqui porque eu sou filho do João Mir. Pode falar que eu sou qualquer coisa. Só não pode falar que eu seja impaciente. Eu poderia chamá-lo de um grande jornalista. Muito obrigado. Mas é filho do João Mir, pode falar o que for. Só não me chame de impaciente, porque paciência eu acho que eu tenho. E é fundamental que nós palmeirenses tenhamos algo que normalmente a gente não tem. Na vida e no Palmeiras. Que é paciência, porque a coisa vai melhorar ainda. E obrigado, Silvio, pela minha foto com a camisa do Corrinho. Muito bom. Gente, é montagem, pelo amor de Deus. É montagem. Alguém vai achar que é verdade. É.